Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Henrique Juliano é acusado de agredir técnico em festa de Marília Mendonça. Urinei de tanto apanhar. Henrique, que faz dupla sertaneja com Juliano, está sendo acusado de agredir o técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedor Tiago Júnior Martins da Silva, de 26 anos de idade, na festa de aniversário de Marília Mendonça, em Goiânia, Goiás, na madrugada da última terça-feira, 24. O profissional alegou que o cantor além de dar um soco em seu rosto, ainda esfregou a mão com sangue no rapaz e o xingou. Tudo porque Tiago estava com o celular na mão e foi acusado por outros dois homens de filmar a festa escondido. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.